O que era apenas uma carona, acabou se transformando em uma longa viagem. Dois meninos decidiram pegar uma carona em uma rabeta de um caminhão e acabaram circulando por mais de 40 quilômetros. E agora continuam viajando o Brasil inteiro por conta dos memes. Prazer, eu sou o Lucas e você está conectado no Antenado News. E se você entrou aqui, você está curioso para saber o que aconteceu com esses garotos, eu desfecho dessa história. Você acompanhando o nosso vídeo até o final, você vai descobrir tudo. Mas antes de tudo, peço que você deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative as notificações. Caso você não deixar o like, você vai ter mais de 10 anos de azar. E depois aqui não adianta vir reclamar aqui no canal. Tudo certo? Então deixe o joinha. Brincadeiras à parte, bora pro vídeo. Uma grande aventura. Esses dois meninos tiveram a brilhante ideia de pegar carona na rabeta de um caminhão. E pra ajudar, ou melhor, piorar, o motorista do caminhão não percebeu nada e desceu o pé no acelerador e foi embora. Então esses meninos aí acabaram circulando por mais de 40 quilômetros. Rodaram pra caramba. Imagina o medo, olha, o medo tá estampado na cara desses garotos aí. A genialidade da tal brincadeira que eles fizeram. Porque isso realmente não era brincadeira. Porém, quando eu era mais novo, eu já brinquei disso, mas não foi no caminhão. Era lotação, a gente andava de bicicleta, colocava o pé atrás e ficava meio que do lado, emparelhado ao ônibus, né? O ônibus, lotação. Porém, nunca deu nada. Mas enfim, não repitam isso em casa. Não tentem imitar o vídeo porque isso pode acabar de uma forma muito lamentável, né? Se tu não pode falar algumas palavras aqui no YouTube. Uma situação muito lamentável. Continuando, eles acabaram circulando mais de 40 quilômetros aí, rodaram muito aí. E o motorista acabou não percebendo. Isso acabou inculcando muitas pessoas do que teria acontecido. Mas antes de explicar o que aconteceu com esses garotos, se eles estão bem ou não, eu vou falar dos memes. Pois é, as pessoas, na verdade, os brasileiros, o mundo afora, o pessoal aproveita todas as situações, por mais que a situação seja meio complicada, e acabam fazendo memes. Acho que o politicamente correto acabou sendo esquecido e deixado pra lá. Era da internet, é só zoeira. E o pessoal fala, zoeira, não pode acabar. E ela sempre tá continuando e nunca para. Então, o pessoal começou a fazer diversos memes relacionados a essa situação que aconteceu, que os meninos pegaram a carona nesse caminhão. Então, o meme que tá circulando desses meninos é que a viagem deles, aliás, não terminou. E eles estão viajando o Brasil inteiro e o mundo inteiro. Como vocês podem ver aí nas imagens, colocaram os meninos na lua, colocaram em diversas cidades aí. Toda cidade, o pessoal pergunta, e aí, aconteceu o que com os meninos? Olha, estão aqui, estão passando por caminhão. Então, a situação tá rodando aí por toda a internet. Tem muita gente que tá achando engraçados os memes, e também tem muita gente que tá achando errado essa divulgação de brincadeira, porque poderia acontecer algo muito triste aí com os meninos. E agora, o que aconteceu com esses meninos? Será que eles caíram ou não? O que aconteceu? A situação é essa. Eu pesquisei bastante nas redes sociais, fucei, fucei, e acabei encontrando uma postagem de uma moça. E ela acabei explicando que ela conhece o motorista que tava ali levando os meninos. Ele não sabia que tava levando, enfim, os meninos que estavam ali atrás. Então, o motorista, ela conhece o motorista. O motorista, na situação, ele trabalha pro pai dessa menina. E ela contou que depois de rodar uns 40 quilômetros, o motorista acabou chegando na espécie de quebra-mola, né? Que o caminhão tem que dar uma paradinha ali e tal. E ele acabou percebendo que esses meninos estavam lá atrás. Então, no momento que ele percebeu, ele acabou ficando muito assustado. Então, a reação dele foi muito... Teve uma surpresa, né, em si. Porque, pô, você tá dirigindo 40 quilômetros. Daí você desce do seu caminhão, você vai olhar. Tem dois garotos atrás dele viajando com você. E se acontece alguma coisa. Simplesmente isso. Então, esse motorista viu que esses garotos estavam lá. Conversou com eles. Deve ter dado uma mega bronca depois de ele entender toda a situação do que teria acontecido. E conversou com esses meninos. E os meninos desceram e ficou tudo certo. E aí, só o que aconteceu na Bahia. Muitos pessoas estão falando que aconteceu em São Paulo, Minas Gerais, não sei o que. Aconteceu na Bahia essa situação. Primeiramente, essas são as informações que chegaram. Então, até o momento, aparentemente, parece estar tudo bem com esses garotos. E, por conta disso, as pessoas começaram a alimentar mais ainda. Esses memes aí estão circulando. Então, por toda semana, ao decorrer do mês, vocês vão ver bastante desses memes aí. Muitas pessoas não estão entendendo porque tem esses garotos atrás do caminhão. E as imagens dos lugares, com as imagens juntas, entendeu? Então, ninguém tá entendendo nada. Então, se você caiu de paraquedas aqui, você já entendeu o que aconteceu, mais ou menos. Então, tem muita gente achando engraçado. E também, muita gente achando errado. Essa espécie de meme em relação ao caso que aconteceu. Porque eles poderiam ter se machucado. Mas, no caso, não se machucaram. Então, o pessoal começou a alimentar mais ainda. E foi praticamente isso que aconteceu. Tá tudo bem com os garotos. E o pessoal tá fazendo meme adoidado, adoidado, adoidado. E não para. Certo? Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Toda semana vai ter vídeo agora aqui no canal. Então, fique ligado. Toda semana tem um vídeo novo. Alguma coisa nova. Fechou? Então, interage aí com a gente. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Ative as notificações. E até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.